Olá meus amigos e minhas amigas, Giripoca da Positiva e hoje 18 de abril do ano 2024 nós estamos trazendo aqui imagens do pessoal já fazendo o transporte da primeira viga que será colocada do pilar de número 2 ao pilar 1 da ponte do Rio Araguaia e aqui você está vendo imagens aéreas hoje quinta-feira 18 de abril do ano 2024 essa viga ela estava ali no vão de número 3 do pilar 3 ao 4 e eles estão transportando nesse momento aqui sobre as treliças ela fica entre as treliças, os carrinhos vai andando em cima das treliças e ela vem amarrada os carrinhos vai andando em cima da treliça e lentamente levando a viga para colocar ali em cima do tabuleiro do vão 3 ao 2 aí eles irão tirar os carrinhos, colocar a treliça para frente para fazer o lançamento ali para colocar do pilar 2 ao pilar 1 a você nos acompanhando quero mandar um abração para o Daniel Souza Leal contribuiu com o nosso trabalho ontem né Jurandir Eugênio da Silva também contribuiu ontem Antônio Arimatea de Souza também contribuiu ontem a Mauri Ramalho também contribuiu ontem quarta-feira hoje até o momento ninguém contribuiu né mas se você quer contribuir com o nosso trabalho o nosso pix vai ficar na telinha aí que é o 702-184-47272 depois nós iremos fazer um vídeo completo falando o nome de todos os amigos que contribuíram no decorrer do mês de abril lembrando que esses daqui foram que contribuíram ontem quarta-feira e aqui você está vendo os carrinhos aqui olha aí ó fica uma treliça de um lado ou outro a viga vem no meio você está vendo que ela vem pendurada e amarrada está vendo olha aí ó e os carrinhos andando lentamente aí sobre as treliças então já está em cima ali do tabuleiro do vão 2 que fica do pilar 3 ao 2 e aí eles irão tirar os carrinhos agora colocar a treliça para frente para colocar ela no local a você nos acompanhando em todo o Brasil Giripoca da Positiva nós iremos mostrar também quando eles estiverem colocando ela no local do pilar 2 ao pilar 1 lembrando que essas são as últimas vigas né que falta ser colocada no pilar 2 ao 1 são 5 vigas e hoje quinta-feira está sendo feito o transporte da primeira viga aí vai abrir o espaço lá atrás aonde que ela estava para já dar início ao esqueleto das outras duas vigas que precisa ser feita ainda está faltando agora fazer só apenas duas vigas para serem colocadas ali no pilar de número 1 ao 2 aqui é o tabuleiro que foi concretado ontem está vendo aí ó a concretagem foi feita ontem e já está no jeito aí já está 100% como se diz o concreto é endurece ligeiro né rapidão então você que está nos acompanhando quero mandar um abraço pessoal em São José dos Campos São Paulo nos acompanhando nosso amigo Márcio Ribeiro Vlog a você ligado com a gente também em Goiânia olha aqui ó por esse outro ângulo aqui ó está vendo os carrinhos são dois carrinhos azuis é um fica pegado na frente aqui ó da viga e o outro lá atrás aí eles amarra a viga a viga anda entre as treliças um e a outra aí ó está vendo o carrinho vai andando lentamente esse carrinho é elétrico né ele suporta cada carrinho desse aí suporta 85 toneladas e aí são dois carrinhos para carregar a viga aí de 86 toneladas é meu filho é um trabalho sensacional obras de construção da ponte do Rio Araguaia nosso amigo Donizete vai controlando os carrinhos aí só no controle ele é no controle tá é isso aí entendeu então um abraço aí o nosso amigo Donizete ele que é do estado do Paraná está trabalhando nessa obra fantástica que é a ponte do Rio Araguaia segundo o Donizete me passou que eles querem colocar todas as vigas ainda este mês de abril no local será que vai dar tempo Donizete hoje já é 18 todas as 5 vigas as 3 que já está pronta e fazer mais as outras duas eles querem colocar aí é até o final do mês de abril agora é então vamos aí falta 12 dias né então vamos aguardar aí ver se se vai dar tempo como eles estão lançando uma hoje a outra equipe já vai fazer o esqueleto da outra é rapidão acredito que dá tempo sim né então vou ser ligado com a gente em todo o Brasil Jeripoca da Positivo vou mandar um abração para o nosso amigo Sérgio Fonseca lá em Pitangui Minas Gerais alô pessoal em Minas Gerais o pessoal do Triângulo Mineiro nosso amigo G é da Posada lá em Ouro Preto alô G nosso amigo G da Posada mandar um abração também para o Valdir Medeiros Jeripoca Valdir Medeiros também contribuiu com o nosso canal ontem à noite é fez uma contribuição alô Valdir Medeiros rapaz aquele abraço obrigado pelo carinho obrigado pela audiência sempre nos acompanhando e a gente trazendo aqui imagens para você da obra de construção da ponte do Rio Araguaia um legado do eterno presidente Bolsonaro hein se não fosse o Bolsonaro essa obra nunca nem teria iniciado e lembrando quando o Bolsonaro saiu as obras já estavam com mais de 81% concluído é e agora a ponte vai ficar pronta e as cabeceiras nem previsão de quando o governo do amor irá começar nem previsão é menino que esse governo do amor vem causando um prejuízo enorme para o Brasil hein é meu filho não está fácil não né mas vamos que vamos jamais desistir do Brasil Jeripoca da Positivo e o Goiano chapéu de couro a gente trazendo aqui imagens olha aqui ó agora eles irão tirar os carrinhos usar a treliça passou uma parte já eles vão empurrar ela daqui do pilar 2 e a viga está aqui em cima do tabuleiro do pivão 2 aí eles irão colocar as treliças para frente para ela chegar até lá o pilar de número 1 aí vai trazer o carrinho da mesma forma que você está vendo aí vão trazer as treliças para colocar ali no berço né no berço que fica entre um pilar e ao outro é sensacional então eu quero mandar um abração para o nosso amigo Isaías Ribeiro nosso seguidor tive o prazer de conhecer ele hoje alô Isaías meu amigo satisfação em poder te conhecer um grande amigo aí que nos acompanha nas redes sociais e conheci ele pessoalmente hoje aqui em São Geraldo do Araguaia um forte abraço quero mandar um abraço pessoal em Marabá nos acompanhando pessoal da Casa Bela é Poça Lenatos nosso amigo Gustavo todos os amigos aí em Marabá e mandar um abraço pessoal do supermercado e pegue e pague essa aí amiga dona de casa você é da zona rural na hora de você for fazer suas compras você aqui do Tocantins das cidades vizinhas venha fazer suas compras no supermercado e pegue e pague a sair fica na Avenida Firmino Costa no centro de São Geraldo do Araguaia um abraço ao senhor Zezinho e todos aí do supermercado e pegue e pague a sair em São Geraldo do Araguaia e aqui você está vendo a gente quase não enxerga é é muito lento o transporte aí os carrinhos vão andando por cima das treliças e vai levando a viga você está vendo ao vivo aqui com o drone fizemos essas imagens aéreas com o drone isso mesmo é meu filho é sensacional então quero agradecer o carinho de cada um de vocês mandar um abração para o senhor Otavo Dresch está lá no Paraná o senhor Ademir Marinho o senhor Paulo Brust é Paulo Brust o senhor Paulo Luiz Soares o Paulo Afonso lá da Centedisco Móveis e Eletro em Goiatuba o senhor Paulo Afonso Colombelli eita é muita gente nos acompanhando o senhor Amadeu Agaraveli ao senhor Amadeu o senhor José Conrado Abacharelli eita de ponta a ponta o Brasil ligado conosco o pessoal no Amazonas o pessoal no Acre passamos 204 mil seguidores aqui no Youtube vamos que vamos meu povo estou contando os dias de chegar essa placa é um pouco demorado para chegar essa placa do Youtube mas nós vamos aguardar ela 30 dias se não chegar a gente faz a solicitação via o e-mail ela vem dos Estados Unidos e a gente assim que ela tiver em nossas mãos nós iremos fazer o vídeo com fé em Deus e mostrar para vocês aí a placa dos 100 mil seguidores aqui no Youtube Giripoca da Positiva diretamente de São Geraldo do Araguaia no Pará com imagens da obra de construção da ponte do Rio Araguaia um abraço a você que está chegando agora no nosso canal já se inscreva já deixa o joinha de gostei do vídeo assim o Youtube irá levar a gente mais longe tá e também deixa o seu compartilhimento aí entre os seus amigos e seus vizinhos quero mandar um abração para o Sargento Nogueira e toda a família Nogueira aqui do Estado do Pará o nosso amigo Toca Vasconcelo é alô Toca Vasconcelo rapaz um abraço tá aqui no Parazão é mãe do Rio né o pessoal em mãe do Rio o pessoal em Urichiminá o pessoal em Paraupebas é o nosso amigo Gilvan Gilvan Filho tá lá em Paraupebas ligado com a gente o pessoal em Canaã o pessoal em Xinguara um abraço o pessoal em Conceição do Araguaia e de Poca é o Pará de peso a peso de ponta a ponta ligado com o nosso pessoal em Belém também né a gente só tem que agradecer e aí você vai ficar com imagens aí ó dos carrinhos levando a viga é tá trazendo lá do vão 3 e colocando aqui no vão 2 que fica do pilar 2 ao pilar 3 né eles irão colocar ela lá agora do pilar 2 ao 1 tá fica ligado conosco aí uma boa tarde que Deus abençoe que Deus proteja e vamos que vamos e vamos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto